São uma e meia da madrugada, estou com insônia, mas não tem nada não, estou aqui assistindo o canal do meu amigo Rogério Betim e ele trouxe o assunto do Strike Invest, 2% ao dia até 250% aí, será que é mais uma pirâmide financeira? O Betim alertou, você não escutou ou não vai escutar? Olha aí! Amparado no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, em seu inciso 9º, temos a liberdade de expressão para dar nossas opiniões e expressar nossos pensamentos através de qualquer tema, o Brasil é um país livre, sem censura. Galera, aos meus 16 anos, fui trabalhar em um escritório de contabilidade, no qual passei pelas áreas de escrita fiscal, RH e contabilidade. Após isso, adquiri muitas experiências, no qual hoje me ajudam muito, mas eu gostava mesmo era de pessoas, então eu me ingressei ao mercado de vendas. Essa área traz muitas conexões para a gente, foi aí que eu conheci o meu amigo, hoje meu trader. Começamos a operar por conta própria e obter muitos lucros. Eu já estou há alguns meses nesse ramo de pirâmide financeira, investigando, denunciando golpes e sempre vou aprendendo coisas novas. A Clube Invest já caiu, a Lancebet ainda não, mas vai cair. Aqui foi o último dia que teve divulgação da Lancebet, aí no dia 27 do 10, ele mudou de novo. Cai, as pessoas se ferram, aí ela pega e muda o nome do grupo para uma nova pirâmide para o pessoal continuar investindo, ver mais gente e cair no buraco de novo. Ainda bem que existe o trabalho, nosso trabalho aqui no YouTube, para alertar vocês dessas fraudes, possíveis fraudes, todas elas que apareceram aqui no canal do Rogério Betinho. Não é que a gente deseje que de fato as pessoas venham a cair nos golpes quando são concretizados, mas o alerta é dado. Quando o alerta é dado, é interessante que vocês parem para analisar. Fala comigo meus amigos e minhas amigas, um vídeo bem breve e extremamente importante. Como já planejado e programado, eu estou abrindo, certo, o meu clube fechado, um clube seleto de pessoas, ok, que vai ter uma rentabilidade de 25% ao mês. Um clube fechado, certo, pessoal? Então, quem quiser estar junto comigo, continuar lucrando, ganhando dinheiro, vem falar comigo no privado e ter mais informações de como vai funcionar, tá bom? Então, te aguardo e vamos continuar ganhando dinheiro juntos. Vamos para o topo! De fato, enquanto vocês continuarem acreditando, acreditando, que no término do arco-íris, de fato, tem um pote cheio de ouro, se vocês acreditarem... Ainda, na Branca de Neve, no Papai Noel, nos Sete Anões, naquela historinha ali que escutávamos quando éramos criança, vocês vão continuar caindo, acreditando nessas ilusões... Fala, Betinho. Tranquilo, cara? Boa tarde. Cara, eu vou ser bem sincero, eu sei muito bem o que é uma pirâmide financeira, tá? Quando se trata de dinheiro por dinheiro... Fiquei muitos meses, né? Eu e meu trader, para estudar esse gerenciamento de capital, tá? 2%, cara. Hoje, na atualidade, com a banca que a gente tem, 2%, a gente está fazendo muito mais que 2% ao dia, tendo lucro para a empresa, até maior do que o rendimento dos clientes, tá, cara? Eu não vim para o mercado para fechar, para quebrar ou para dar golpe, isso nem cabe a mim, tá? Então, é assim, eu sei que você já mexe com isso, eu estava dando uma olhada no seu Instagram, assim como você, tem vários, né, que alerta a galera, eu acho... Alertamos mesmo, meu amigo, mas alertamos mesmo, sabe por quê? Dinheiro não está fácil, não está fácil ganhar dinheiro. Eu acho isso ótimo, não vou ter problema com você, independente do vídeo que você postar aí, ou não, entendeu? Porque o seu vídeo não vai influenciar na minha empresa. Não, não. O que é isso? O vídeo do Rogério Betim, o nosso vídeo, o vídeo dos criadores de conteúdo alertando as pessoas, abrindo os olhos das pessoas de certos investimentos que aparentam ser investimentos, que não vão levar para frente, não vai ajudar as pessoas, não. Não vai influenciar em nada. É brincadeira isso aí, né? É brincadeira. Porque minha empresa, eu consigo operar com 5 mil reais de capital, ou eu consigo operar com 50 mil reais de capital? O que manda é o gerenciamento. Se você mexe com o mercado financeiro, principalmente opção binária, você sabe que ou você fica muito rico, ou você fica muito pobre, tá? Graças a Deus, até agora, todo mundo que tinha que sacar, sacou. E eu garanto para você que o dia que eu ver que o meu trader, ele não segura mais a banca, o gerenciamento de capital, a gente trava ali, deixa um certo número de pessoas, e monta um clube fechado, certo? Com quem já está dentro, e a gente vai entregar o prometido. Você faz o seu trabalho, eu acho o seu trabalho foda, entendeu? Você alerta a galera de perigos, tá? Mas, mas, se eu sou você, antes de qualquer coisa, antes de qualquer coisa, eu vinha para cá, vinha passar um dia com a gente, você ia ver as operações, você vem no nosso escritório, você vê as operações, e você vê o que é capaz de um trader fazer, entendeu? Aí eu pergunto, qual é a necessidade que tem do Rogério Betinho ir até esse local para estar analisando nada, se todos esses investimentos que aparecem aí, praticamente tudo é um ctrl-c, ctrl-v, tudo a mesma coisa, só muda o nome, mas é tudo a mesma coisa. Eu acho que é muito vago uma pessoa falar que não consegue entregar, uma pessoa que não opera, entendeu? Uma pessoa que não opera. Eu fiquei mais de três meses em teste, antes de dar esse pontapé inicial na Strike Invest. Então, cara, só cuidado para o que você falar, a água não bater na sua bunda lá na frente. Porque você pode falar que é um golpe, uma pirâmide. Para mim, é o que eu te falei, é indiferente. Só que vai passar um, dois anos, e você vai ver a Strike Invest de pé. Sem dúvida alguma, a Strike Invest vai estar de pé. Ou melhor, ela vai levar um strike ali, né? Vai estar em pé igual a Data A, igual a Trade Connect, igual a Telex Free, igual a várias outras que já apareceram. Qual foi o final? Qual foi? Pergunto, qual foi o final? Ela vai ficar realmente de pé? Na verdade, já tem o nome Strike, né? Será um strike. Pra! Um strike. E depois, no final, já sabe no que vai dar. Você não vai ouvir ninguém dizer que não recebeu. Entendeu? Assim, tem que ter um pouco de cuidado, né? Todos os brasileiros estão amparados pelo inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, a liberdade de expressão. Tá bom, meu amigo? Então, vamos considerar a análise de Rogério Betim. Quando você vai, você que é um youtuber conceituado, faz o seu trabalho super bom, profissa, cara, profissa. Só que analise. Então, faça o seu vídeo, aguarde, acompanhe a nossa empresa, é um prazer. Tá, cara? Eu sei que você é um cara justo, tá? E se um dia eu te der motivo, aí, cara, você pode vir com as duas pernas no meu peito, que eu tô pronto pra segurar. Mas não vai ter motivo. Não vai ter motivo. É o que eu te falei, se um dia apertar, a gente muda o plano de pagamento. Betim, desde já eu te agradeço. Respeito muito o seu trabalho. Admiro o seu trabalho por alertar as pessoas, tá? Mas eu tenho certeza que aí, mais pra frente, você vai ter uma visão diferente da nossa empresa. Bem, gente. Então, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio do meu amigo Rogério Betim. Eu não acredito, não invisto o meu dinheiro e também acho que é uma furada. Se você quer investir seu dinheiro ou acreditar na Strike Investe, então fique à vontade pra investir seu dinheiro. Mas, de fato, eu não apostaria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esqueça de avaliar, se possível, comentar. Se não é inscrito, clica no link aqui embaixo, ativa o sininho das notificações. Tudo de bom, hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Falou. E até mais.